Fala americano, bom dia, boa tarde, boa noite, tô fazendo uma viagem, começando agora, mas eu vou responder uma dúvida que é de um amigo meu, que nem é amigo do canal também, mas trabalha comigo aqui com o Vini, e surgiu uma oportunidade aí, ele tá olhando umas motos, inclusive ele vai vender a moto dele, que é uma dragster, 2008, quem tiver interesse, preço de FIPE, tá, 25 mil reais, ano 2005, na real, 2005, uma drag 650, e a pergunta é a seguinte, é Vulcan 900, tá, tudo o mesmo ano, tá, mais ou menos o mesmo ano, 2011, 2012, Vulcan 900 Custom, que foi uma moto que esteve no Brasil, não, tá frio pra caramba, vizinho, tá embaçando, tá forte, vocês tão vendo que a câmera tá de fora, uma moto que esteve no Brasil durante muitos anos, até o ano 2015, se eu não me engano, talvez um pouco antes, tá, não me lembro exatamente, teria que dar uma olhadinha, então assim, essa moto, né, pelo mesmo, um preço bem similar, tá na casa dos 35 a 37 mil, que já é um preço alto, é uma Harley Davidson Dyna Superglide, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é a dúvida do Vini, é a dúvida, tenho certeza, de várias pessoas aí, vou ter que abrir a viseira, pessoal, não sei se o áudio vai piorar muito, mas não tem como andar fechado, não, enquanto não estiver na BR, vamos, meu filho, enquanto não estiver na BR, não vai rolar, mas o microfone tá pertinho da boca aqui, eu acho que não vai ter problema, não, bom, mas enfim, vamos lá, gente, é uma questão, é bem complexa, né, porque ambos são motos excepcionais, né, entretanto, quando a gente olha pra Vulcan 900 Custom, é uma moto que tá na linha de produção da Kawasaki até hoje, lá nos Estados Unidos, ela não saiu de linha, ela continua sendo comercializada, por quê? Porque é uma moto acima de qualquer suspeita, né, cara, é uma moto fantástica, eu acho que dentro da linha das Vulcan, que vieram para o Brasil, tanto a 900 Custom, quanto a 900 Classic LT, e quem tem sabe exatamente o que eu tô falando, que são motos aí, com menos de mil cilindradas, né, 800 e alguma coisa, quase 900, acho que é 900, certinho o volume do bloco do motor, essas motos, elas representam muito o movimento custo, são motos extremamente confortáveis, são motos elegantes, são motos custom clássicas, e são motos extremamente confiáveis, tá, então o cara pegar uma moto dessa aí, certamente, né, não dá pra falar com 100% de certeza, mas se a moto foi bem cuidado, dificilmente ela vai ter problemas crônicos de mecânica, tá, e ainda acha muita assistência especializada pra esse tipo de moto, né, agora, o problema dessas motos é que elas subiram demais de preço, né, cara, então a gente vê aí, um preço que já se aproxima a casa dos 40 mil, tá, 37, 36, e ao mesmo tempo fica a questão, será que vale a pena entrar numa Harley Davidson pelo preço similar, talvez um, dois mil a mais, como por exemplo, uma HD Dyna Superglide, fazendo uma busquinha rápida no OLX, encontrei mota 35, 36, né, HD, que traz uma motorização que é o Twin Can 96, que dá aproximadamente 1.560 e, sei lá, 1.560, alguma coisa, cilindradas, e aí fica essa questão, né, será que vale a pena, será que não vale a pena, fica essa questão toda, pra resolver, tá, e a grande questão é a seguinte, tem que colocar na balança, né, cara, tem que colocar na balança aquilo que se quer, deixa eu só abastecer aqui e a gente continua esse papo. Então, Americano, continuando o assunto, aí eu pergunto pra você, na hora, cara, de decidir, o cara balança, né, mas o que que será, o que que será que vale mais a pena, né, cara, será que vale mais a pena o cara pegar uma japonesa, pegar uma Vulcan, pegar uma Harley Davidson, aí de novo, vamos esbarrar no seguinte, no uso da moto, né, qual que é o uso da moto? Se for uso urbano, qualquer uma das duas, tá complicado, principalmente, principalmente, em grande centro, né, onde você, é, literalmente, tem muito problema com o trânsito, né, principalmente, então, qualquer uma das duas, tá complicado no uso urbano. Se for uso de estrada, qualquer uma das duas, também, o cara tá muito bem servido, né, que você já sai da categoria das motos 600, igual ele tá ali numa, numa Dragster 650, e você entra na categoria maior, né, que é quase mil cilindradas, então, a moto, ela vai oferecer mais, uma moto que vai te dar, aí, uma desenvoltura melhor pra ultrapassagem, porque, automaticamente, é uma moto que tem mais cavalaria, mais torque do que uma 650, né, do que uma Dragster, então, você vai sentir bem nas duas. Agora, a questão maior é o seguinte, o que o cara tem que colocar na balança é o seguinte, o que ele tá disposto em gastar com essa moto, né, fazendo as preventivas, né, aí surge uma falsa ideia de que Harley Davidson é caro pra caramba, de que, é, tudo na Harley é muito mais caro, e aí, eu entro na linha do Depende, né, o que é mais caro? Sei lá, se você for colocar um óleo de qualidade, qualquer uma das motos, você vai gastar o mesmo tanto, né, e, questão de manutenção, reposição de peça, a Harley Davidson, ela trabalha com peças, na maioria das vezes, originais, né, você não consegue muita coisa paralela, ou quase nada, então, você fica preso, é, nos preços cotados em dólar, do mercado internacional, mas, quando você começa a entrar no universo das Mad Max, principalmente com motos que já saíram da linha de produção no Brasil, como, por exemplo, a Custa 950, de certa forma, o cara tá muito neblina, a GoPro acho que tira um pouco da neblina, mas, vocês vão ver aí, é, de certa forma, você também fica preso nesse mercado de peças internacional, você vai ter que comprar fora, né, Ah, pode ser que você consiga peça paralela no mercado chinês, principalmente, no AliExpress, no Shopee, pode ser, mas, também, consegue pra Harley Davidson, né, peças de reposição. E, a questão que fica é essa, né, cara, será que vale a pena você colocar o mesmo dinheiro numa moto japonesa, e, obviamente, não tirando o mérito de qualidade da moto, é uma moto excelente, é uma moto que eu teria, ou será que vale a pena, pelo mesmo valor, você entrar no mundo da Harley Davidson, com a Dyna, que é uma moto fantástica, né, que traz o motor Twin Cam, que eu já falei anteriormente, acho que é 1564, o negócio assim, tem que fazer a conversão de polegada cúbica para centímetro cúbico, mas é o motor 96, é um motor que ele pode dar problema, tá, ele tem algumas peculiaridades ali que são só dele, que eu tive muito problema com esse motor, quando eu tive a minha primeira ultra, que foi a Viúva Negra, né, que foi rifada aqui no canal, que era exatamente isso, ele tinha um problema crônico no compensador, né, no conjunto de molas do compensador, e aí, teoricamente, pode ser que nunca dê problema, mas tem uma probabilidade alta de dar problema nas molas do compensador, então você vai ter que se ligar nisso aí, tá, tem que se ligar nisso aí, você vai ter que, de certa forma, saber que se der problema, só gastar no mínimo uns 1500 reais para arrumar, ou eliminar o compensador, que eu não recomendo de forma alguma, então fica aí, fica a dica, e a pergunta permanece, é Harley Davidson, Dyna Superglide Custom, ou Vulcan 900 Custom, pelo mesmo preço? E aí eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço nos meus vídeos, eu sempre deixo no ar para a pessoa decidir, mas hoje eu vou decidir, eu particularmente, pelo mesmo preço, mesmo ano, cara, eu iria de Harley Davidson, Dyna, Superglide, só pelo que ela oferece a mais, em termos de, é, estrada principalmente, porque é diferente, pilotar uma moto 1600, 1700 de uma moto 900, essa é a realidade, beleza americano? Um abraço, se inscreve aí, dá conferidinho na sua inscrição aí no canal, tá, veja se você, continua inscrito, se você quiser apoiar o canal, vai lá no apoia, se ajuda a gente aí, beleza? Valeu!